Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje é sexta-feira Wesley. E sexta é dia de que? Celebração. Celebra muito, né? Hoje é dia de celebrar. A gente está numa série fortíssima essa semana, hein? Muito testemunho de ontem. Aliás, da semana toda. Se você não assistiu de segunda a quinta, precisa assistir. Vale muito a pena. E hoje nós vamos continuar trabalhando os principais erros, os mais comuns erros dos seres humanos. Se você fizer uma lista dos seus erros e começar a se esforçar para corrigi-los, sabe qual é o teu destino? Sucesso. Paz e prosperidade. Crescimento. Sair das dores. É lógico que sempre vai ter problema na vida, só que agora você vai ter problema na vida sem sentir isso por dentro. Como Jesus naquela tempestade do Mar da Galiléia, todo mundo assustado ele dormindo, a tempestade não parou naquele momento. Mas ele estava dormindo, independentemente da tempestade. Isso quer dizer que ele tinha paz. Quem tem paz não importa o que está rolando lá fora, por dentro ele está bem. E é isso que eu quero te levar aqui no Café com Destino. Se você é aluno, aluna do Café com Destino, eu te garanto que você vai começar a viver uma vida de sucesso. Porque todo mundo que cumpriu o que está escrito, isso não sai da minha cabeça. é o que está escrito. E todo mundo que viveu o que está escrito, prosperou. Então deixa o teu like agora. Tem muita gente que precisa aprender a compartilhar. Porque as mensagens que a gente está ensinando aqui são muito fortes. Vale a pena você pegar o link e mandar para sete pessoas. Sete pessoas que precisam escutar a série dessa semana, aprender quais são os principais erros da humanidade para lutar, os principais erros que você comete, para lutar contra isso e ser feliz de vez. Então compartilha para sete pessoas, dá um like. Quando você dá um like, entrega para mais gente. Ou seja, o YouTube entende que o vídeo é relevante, entrega para mais pessoas. Olha, para mim é importante também saber de onde você está falando, qual cidade você está falando e qual horário você está assistindo. Então coloca aí qual é a sua cidade, o país de onde você está assistindo o nosso programa Café com Destino. Em breve, no espanhol. É, nós vamos começar o nosso programa de TV nos Estados Unidos, TV aberta para todos os Estados Unidos, na Day Stars, canal 2 aí nos Estados Unidos. E nós vamos estar com Café com Destino em espanhol aí, todo o público latino e o brasileiro também que vai entender. Vamos gravar Cafés com Destino um vídeo inédito para passar no programa aí da América, tá bom? No canal Day Stars. É, nós estamos também felizes porque está chegando o método Destiny. Faltam seis dias, quinta-feira que vem começa, 24, 25, 26 de novembro. Centenas de pessoas vão se reunir comigo presencialmente em três dias aqui em Alphaville, para o maior treinamento da nossa história. Ou seja, o maior não estou falando em quantidade de pessoas, estou falando em conteúdo. Estou falando em transformação, é muita transformação, é muito conteúdo. É, você precisa, acredite em mim, você precisa estar no método Destiny, tá bom? Ó, recados dados para quem não tem um livro especialista em pessoas, a gente avisou ontem, né, principalmente para quem não assistiu a matéria de ontem, assiste porque foi muito forte sobre pessoas, sobre relacionamentos e também é um livro que você tem que ter, tem que ser seu livro de cabeceira, especialista em pessoas. Sabe o que nós vamos ensinar hoje? O que? O maior problema de todos. Lidar consigo mesmo. Porque enquanto você não lida com você, você não consegue lidar com as pessoas. Você sabe de onde vem o orgulho? Não. Do seu coração. Sabe de onde vem a inveja? Do seu coração. Sabe de onde vem os ciúmes, que já acabou com o relacionamento, já até matou pessoas? Do seu coração. Sabe de onde vem o medo? Que paralisa as pessoas? Que tranca destinos? Do seu coração. Sabe de onde vem a ansiedade? Sabe de onde vem a desilusão? Sabe de onde vem a tristeza, a depressão? Do seu coração, ou seja, da sua mente. Então vai pegando papel e caneta porque hoje vai ser forte. Mas eu tenho uma boa notícia no final. Quando você vencer você mesmo, você vai começar a viver uma vida de muitos, muitos resultados. Se você já sentiu que esse café com destino é pra você, coloca o emoji do cafezinho aqui nos comentários. Coloca o emoji dos cafezinhos, ou do cafezinho, né? Pra mim é muito importante, pro Wesley também, né? Sim. O Wesley continua solteiro, firme e forte, né? Continua. Você não acha que isso é preocupante não, Wesley? Na sua idade? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Você tá com medo. Cara, esses dias eu vi, o Wesley pediu pra dormir aqui, que ele não pôde voltar porque ele não conseguiu pagar o aluguel. O cara botou ele pra fora. Aí ele pediu pra dormir aqui no instituto. Aí de noite eu vim buscar um negócio aqui e quando eu cheguei o Wesley tava dormindo com o cursinho abraçado. Foi por isso que não casa, gente. Cursinho puff. Ele tava com o pijaminha bonitinho. E cursinho puff. Fazendo carinho. Aí eu falei, aí é difícil, gente. Aí o cara quer casar, mas dorme com o cursinho. É loucura. Mas assim, você já teve uma tristeza profunda, Wesley, na vida? Já. De ficar chorando assim, madrugada, desiludido? Já. Já sofreu? Já sofreu? Sofreu por amor? Por amor? Sofreu por amor? Ah, que bonitinho. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Você já teve inveja de alguém, Wesley? Já. Já? Já. Mas não é cobiça não, inveja. Cobiça é você querer o que a pessoa tem. Inveja é você querer que ela perca porque você não tem. Já, já. Caramba. Tira ele então daqui. Já. Muito amigo. Ele, inclusive, recentemente. Você já perdeu alguma coisa por causa de orgulho? Já. Ou foi orgulhoso? Era pra pedir perdão? Ah, não vou não. Acabou perdendo. Você já ficou ansioso? Já. Muito? Isso psicosomatizou no teu corpo? Tipo, você teve alguma dor no estômago? Caiu o cabelo? Rueu o unho? Alguma coisa desse tipo? Já, já. Uma vez eu fiquei tão ansioso que meu cabelo caiu. Caiu aqui do lado e caiu aqui atrás. E ficou dois anos totalmente liso. Não crescia pelo. Sabia isso não? Não. Foi. Foi em 2012. De 2012 a 2014. Perdi o cabelo, pra você ter uma ideia. Wesley, você já teve medo de alguma coisa muito grande? Um medo que te paralisou? É. É. Todos estão... Chama um psiquiatra amigo. De toda a lista ele teve, e teve profundamente esse medo muito profundo. Foi imediato a resposta. Não, então. Eu já tive muito medo na vida, tu acredita? E depois... Sabe o que é bom de você vencer cada uma dessas coisas que eu tô te falando? É que você vai ficar muito mais forte depois. Vai ser muito difícil alguém te derrubar depois. Quando Deus coloca essas coisas aqui pra gente enfrentar, é pra gente enfrentar e derrubar. Se você já teve um desses problemas, orgulho, inveja, ciúme, medo, ansiedade, desilusão, tristeza, depressão, coloca aqui qual foi o teu problema. Se foi todos, coloca todos. Que nem o Wesley assumiu mesmo. Todos. E quer casar, Teixeira. Esse é o problema. O cara dorme com o ursinho, tem todos esses problemas e quer casar. Tadinha da moça. Eu fico até preocupado. Se ela vier me perguntar se você me aconselha a casar com Wesley, eu acho que eu vou ter que... Claro que não. Eu acho que eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Então assim, eu já fui orgulhoso e perdi muita coisa pelo orgulho. Eu já tive inveja. E a inveja me correu. A Bíblia diz que a inveja corrói até os ossos. Tá lá em Salmos. Provérbios, desculpa. Eu já tive ciúmes. E isso me fez agir como um animal e não como um ser humano. Eu já tive medo. E por causa disso eu perdi muitas, muitas oportunidades. Eu travei muito a minha vida. E às vezes você teve também alguma coisa dessa lista. Ou já teve todas. Você fala, Thiago, o que eu faço então a partir de agora? Lembre-se, quando você vencer o teu maior inimigo, que é você mesmo... A gente acha que o nosso maior inimigo é o satanás, né? Não, o nosso maior inimigo é a gente. Porque se a gente vencer o orgulho que tá na gente, a inveja que está na gente, o ciúme, o medo, a ansiedade... Thiago, mas isso não é o inimigo que coloca na nossa vida? Não, ele só potencializa. Ele não tem poder de colocar na tua mente e fazer acontecer. Então você deixa o orgulho entrar, aí o inimigo potencializa, o nosso adversário satanás. Deixa a ansiedade entrar, aí ele potencializa. Mas se você tiver a mente blindada, nenhum desses sentimentos negativos entra. Nenhuma dessas coisas ultramente paralisantes entra na sua vida. Não consegue criar espaço na tua mente. Então você tem que começar a lutar a partir de hoje. Se você realmente não quer repetir os principais erros, os erros mais comuns do ser humano, você precisa começar a lutar hoje contra você mesmo. Todo dia fazer um check-up espiritual e emocional na sua vida e falar, será que eu estou invejoso e invejosa? Será que eu estou ardendo em ciúmes? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não arde em ciúmes. Será que eu estou com medo? É por isso que eu não quero avançar, não quero abrir esse negócio? Será que é o medo que está me paralisando? Tenho medo do que vão achar de mim? Medo se vão me cancelar na internet? Medo se não sei o quê? Porque, sabe, as pessoas hoje têm medo de tudo. Será que essa tristeza, essa depressão está tirando minha vontade de viver? Eu não posso com uma decisão afastá-la de mim? É lógico, se você está numa depressão clínica, você também precisa de ajuda médica. Mas qual foi a última vez que você fez um check-up na sua vida para saber se uma dessas coisas ainda estão dentro de você e tem efeito no seu cotidiano, no seu dia-a-dia. Porque, por exemplo, se a ansiedade ainda tem efeito no seu dia-a-dia, você vai começar a psicossomatizar isso e vai ter problema físico. Sem contar que você vai ter insônia, vai perder o sono. Aí quando você perde o sono, se você é homem com mais de 35 anos e não dorme direito, a tua testosterona baixa, aí você começa a ter vários problemas de exposição física, problema sexual, um monte de coisa. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. Hoje o problema emocional desencadeia muitos problemas físicos. Então você lutar contra você mesmo é muito difícil porque nós não fomos treinados nós não fomos treinados para nos autodestruir. Tenta morder teu dedo e arrancar. Você pode tentar morder. Vai chegar uma hora que o teu cérebro cancela a operação. Você perde a consciência e você para de morder. Depois faz o tácheio, estou brincando, faz não. Não, faz não. Mas isso é uma coisa que a gente não está preparado para se autodestruir. É por isso que quando a gente encontra um defeito na gente, a gente prefere fingir que não viu. Porque para você combater o orgulho é como se estivesse combatendo você mesmo. Para combater o medo, a inveja, os ciúmes, a ansiedade, a desilusão, a tristeza, a depressão, para combater esses males que entram em nós, é como se estivéssemos nos autodestruindo. Mas na verdade você está destruindo só o que é mau. O que é bom vai permanecer para sempre em você. Chegou a hora de a gente tomar uma decisão nessa sexta-feira. Sabe por quê? Porque olha só. Todo mundo que está me assistindo aqui quer prosperar, né? Quer ganhar mais dinheiro, quer ser feliz no casamento, quer ter bons amigos para você poder dar boas risadas, para você poder ser feliz. Quer viajar, quer poder jantar fora com quem ama. Todo mundo quer isso. Mas como é que você vai fazer isso? Aí você fica botando culpa no dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Mas talvez você só não tenha dinheiro, porque isso aqui está muito forte dentro de você, o orgulho. Aí você não consegue aproveitar as oportunidades, você não consegue aceitar as oportunidades. A inveja está te corroendo. O ciúme está te cegando. O medo está te paralisando. A ansiedade está te sugando, tirando suas forças, tirando suas energias. A desilusão está te dando uma insônia, está te deixando fora do planeta Terra emocionalmente. A tristeza e a depressão estão te abatendo. E é por isso que às vezes você não está conseguindo o sucesso que você merece. Que você já deveria estar vivendo. Nessa semana eu te ensinei, na segunda-feira, o poder de controlar suas palavras. Porque as pessoas erram muito pelo que falam. Terça, eu te ensinei sobre você aprender a dominar suas emoções, senão você será dominado por elas. As pessoas erram muito nas emoções. Quarto, eu te ensinei sobre dinheiro. Se você não for dono, se você não for senhor do teu dinheiro, o dinheiro vai tentar ser teu senhor, vai tentar ser teu dono. Quinta-feira, ontem, nós explicamos sobre relacionamentos. Foi profundo, foi forte. Se você não assistiu a um dessas aulas dessa semana, assiste o Café com o Dinheiro essa semana. E hoje eu estou falando sobre o maior inimigo de todos, que é você mesmo. Começa pelo orgulho, que para mim é o pai de todos os pecados. Talvez você tenha que tirar hoje da tua vida orgulho, inveja, ciúme, o medo, a ansiedade, a desilusão, a tristeza profunda que te leva à depressão. Talvez você tenha que arrancar isso hoje de você. Ou seja, nós precisamos começar a identificar o que nos paralisa. Porque você só muda o que identifica. Anote essa frase. Você só muda o que identifica. Você nunca vai mudar uma coisa que você não identificou. Então, por exemplo, eu era orgulhoso para algumas coisas, para outras não. Por exemplo, para trabalhar. Eu nunca fui orgulhoso. Se tivesse que entregar panfleto na rua como eu fiz, eu ia lá e entregava panfleto na rua. Para trabalhar eu nunca fui orgulhoso. Eu sempre fui um cara que eu queria ser mantenedor, queria ser provedor, queria prosperar. Nunca tive orgulho para trabalhar. Agora, para pedir perdão eu já era orgulhoso. Eu sabia que tinha que pedir perdão para um amigo. Eu sabia que tinha que pedir perdão para o meu pai. Eu sabia que tinha que... É, mas também ele errou também, né? Eu já era mais orgulhoso. Entendeu? Eu sempre tive a consciência que o trabalho dignifica o homem, então eu nunca tive orgulho para trabalhar. Mas para relacionamento eu era orgulhoso. Então eu tive que ir mudando. Porque às vezes você acha que não é orgulhoso, só porque você cumprimenta todo mundo. Não, eu não sou orgulhoso, não. Não confunde orgulho com altivez, com soberba. Às vezes você não é soberbo. Você realmente cumprimenta todo mundo. Mas o orgulho não é isso. O orgulho não é isso. O orgulho é quando você não consegue pedir perdão porque acha que está certo. Não consegue aceitar uma ajuda porque acha que a pessoa que está te oferecendo ajuda é menor do que você. É quando você começa a se considerar tão importante que acha que o mundo tem que girar à sua volta. Esse é o orgulho. E esse é o pai de todos os pecados. Porque o pecado que vier ao teu coração, se você não for orgulhoso, você confessa antes de cometer e traz à luz. Porque você não confessa e diz, não, eu sou forte, deixa comigo, eu consigo. Ou então ninguém tem nada a ver com a minha vida. Orgulho. Não aceita ser cuidado, não aceita ser tratado. Tá? Então esses inimigos estão dentro de você, precisam ser listados e combatidos. Esses inimigos precisam ser listados e combatidos. Você precisa combater isso. Porque é isso que vai te levar para uma nova estação. É isso que vai te levar para um novo tempo. Esse final de semana está chegando. Tiago, eu quero começar nesse final de semana a ver sinais já de que Deus está comigo. Começa a fazer a lista e começa a lutar contra isso. Deus vai estar do lado de todo mundo. Todo mundo que está lutando contra isso aqui. Anota num lugar visível. Coloca na porta da tua geladeira, na porta do teu armário. Fala assim, aqui é o que eu tenho que vencer a partir de hoje. Você tem que listar e combater isso. Se você se compromete a fazer a lista dos inimigos que estão dentro de você. Se você se compromete a fazer essa lista e começar a lutar contra isso, já começa a colocar agora aqui nos comentários. Eu me comprometo, Tiago. E o emoji do cafezinho. Eu me comprometo e o emoji do cafezinho. Eu tenho certeza que ainda essa semana que entra agora, você vai começar a ter resultados extraordinários. Sua vida vai mudar. Você vai começar a ter resultados incríveis. Eu não tenho dúvida. Tá bom? Eu não tenho dúvida. Agora, você precisa, para combater isso aqui, de ajuda. Às vezes você não consegue fazer sozinho. Às vezes você vai precisar de um amigo te ajudando, de um mentor, de um pastor. Alguém do seu lado te orientando. Ou seja, quando eu cometo qualquer deslize e deixo um desses sentimentos entrar no meu coração, eu tenho mentores, eu tenho pastores, mas eu também tenho Janine, minha esposa. Ela fala, Tiago, olha o orgulho. Tiago, olha, você está muito ansioso. Você precisa orar mais, hein? Então, eu tenho uma pessoa que combate isso comigo. É sempre bom você estar do lado de pessoas que te repreendem. A Bíblia diz em provérbios que suaves, suaves são os beijos dos inimigos. Mais duros são os conselhos, a repreensão do amigo. Ou seja, tem gente que prefere o beijo do inimigo do que a repreensão do amigo. E a Bíblia diz que é muito melhor ser repreendido por quem te ama. Então, não é questão do que você gosta ou não gosta. É questão do que você precisa. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas você precisa ser repreendido. Você precisa ser corrigido, corrigida. Você sabe que tem pessoas que estão passando por um desses processos difíceis aqui, interiores. Encaminha agora. Encaminha agora essa live pra ela. Encaminha agora essa aula de hoje. Pega esse link e manda pelo menos pra sete pessoas que você já conhece, sabe que precisa disso. Porque agora vai chegar o momento da nossa oração. Nós toda sexta-feira oramos. E hoje eu quero fazer uma oração pra que nunca mais o orgulho, inveja, ciúmes, medo, ansiedade, depressão, tristeza, desilusão tenha espaço na tua vida pra que você possa ser feliz. Esse final de semana você vai começar a sentir resultados. Eu quero declarar sobre a tua vida que esse final de semana você já vai se sentir diferente. Você já vai começar a produzir mais. Eu quero declarar sobre você. Se você pode... Eu sei que tem pessoas que estão dirigindo, estão no metrô, no trem. Às vezes não podem fechar os olhos. Mas se você está em casa ou no escritório e pode fazer isso, fecha os olhos comigo nessa oração. Espírito Santo de Deus, só tu podes sondar completamente o nosso ser. O nosso coração está em tuas mãos. E agora, Senhor, sonda-nos. Tu nos conhece. E se tiver orgulho, se tiver inveja, se tiver ciúmes, medo, ansiedade, tristezas. Se tiver uma depressão chegando. Se tiver algo na nossa vida, Senhor, que está enfraquecendo o nosso espírito, que está detonando a nossa alma, ajude-nos a tirar agora. Nós rejeitamos todo sentimento negativo. Nós rejeitamos tudo aquilo que não vem de ti. Nós queremos agora combater o maior inimigo de todos que somos nós mesmos. A gente mesmo se desanima. A gente mesmo desiste. A gente mesmo se coloca para baixo. A gente não se perdoa. Mas o Espírito Santo nos dá mais uma chance e nos levanta. Nos orienta. Não nos deixe sozinhos. Sem ti, nada podemos fazer. Arranca do nosso coração todo sentimento negativo. Tudo que atrapalha o nosso propósito na Terra, a nossa missão aqui. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. O Método Destiny começa semana que vem, quinta-feira. Está nas últimas vagas. Vou deixar aqui o link, o QR Code. Hoje tem Brunecast. Toda sexta-feira, meio-dia, né? Gente, toda sexta-feira, meio-dia, tem Brunecast. Aqui no YouTube, no canal do Brunecast. Se você ainda não é assinante do nosso canal do Brunecast, aqui no YouTube mesmo assina o canal. Se inscreve. É rápido, é gratuito. Para você ter acesso a todos os Brunecasts, nosso podcast. Tá bom? E vai estar no Spotify e aqui no YouTube. Lembrando também, pega o seu celular e já coloca para despertar que domingo tem pregação no YouTube. Todo domingo tem pregação. Uma mensagem bíblica poderosa de transformação para a tua vida. Esse domingo não vai ser diferente. É 10 horas da manhã. Coloca para despertar para você entrar com a gente online 10 horas da manhã e assistir a pregação de domingo. E também, o último recadinho. Eu estou muito feliz que tem gente que coloca na bio do seu Instagram que é aluno do Café com Destino. Eu quero te incentivar a fazer isso. Se você realmente se considera um aluno, uma aluna do Café com Destino, coloca lá na bio do seu Instagram, onde está seu nome lá. Você pode ir lá editar sua bio e colocar Aluno do Café com Destino e coloca o emoji do cafezinho. Aluno do Café com Destino e coloca o emoji do cafezinho. Porque aí você está mostrando para todo mundo para onde você está indo. Alguém vai te contratar para um serviço, vê que você é aluno do Café com Destino e fala esse aí sabe para onde está indo. Alguém está interessado em você, você que está solteiro, solteira, vão falar esse aí sabe para onde está indo. Ele está aprendendo princípios, ele quer prosperar, ele quer vencer. Sem contar que fica muito mais fácil eu identificar quando a gente entra, eu e nossa equipe, a gente entra para conhecer vocês no Instagram, fica muito mais fácil identificar quem são vocês. Então vale a pena você colocar aí na sua bio que é aluno, aluna do Café com Destino com o emoji do cafezinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Sexta-feira de vitória e de celebração, né Wesley? Wesley vai passar o final de semana orando, não vai sair esse final de semana. Ele quer casar, ele quer achar alguém para casar, então não pode ficar saindo, né Wesley? Tem que só ficar em oração e na igreja domingo. Tá bom? Estou de olho em você. Deus abençoe todos vocês, que alegria foi essa semana. Não deixa de conferir todos os episódios da semana se você não conferiu e segunda que vem começa a série nova aqui no Café com Destino, às 7h57 da manhã. Até lá pessoal! Quem aqui já foi levantado emocionalmente, espiritualmente, numa pregação nossa? Quero que você saiba que você ter levantado a mão é o sinal de uma promessa divina. Eu falei, Deus, se você me levantar, assim como eu estou escutando essa pregação e estou me sentindo melhor, eu vou fazer isso para que pessoas que estão passando pelo que eu passei saiam. Uma das coisas mais impressionantes que você vai perceber quando sair daqui é o senso de propósito, e que agora você está blindado para cumpri-lo, porque o que blinda teu propósito, o que brinda a tua missão na Terra são os princípios cumpridos. Então, nós precisamos entender que honrar é reconhecer, é ser leal, grato e generoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.